Música Estamos hoje aqui no Troféu Brasil Expo Direto, a van premier da Expo Direto. Podemos dizer que é o Oscar do agronegócio, que os grandes empreendedores, produtores rurais, lideranças, pesquisadores. E eu tenho a honra e o prazer de receber o ex-secretário da Agricultura do governo da IEDA, Gilmar Teitbol. Gilmar, a emoção de estar aqui novamente vendo a Expo Direto, que orgulha tanto os gaúchos. É, aliás, a Expo Direto por si só já é uma marca indelével na vida do agronegócio brasileiro. Eu conheço a Expo Direto desde a sua primeira edição, vinha todos os anos. Então, a diferença que esta feira fez na sua própria organização e no meio rural gaúcho e brasileiro é fantástica. E neste evento que nós estamos aqui hoje, que é um evento de premiação das pessoas, empresas, enfim, de quem se destacou no agronegócio, isso é extremamente importante, porque é esse tipo de estímulo que também nos coloca para frente e a todos aqueles que produzem e que trabalham no agronegócio, esse tipo de estímulo é muito importante, é o reconhecimento do valor. Muito mais do que um troféu é o reconhecimento, mas eu gostaria que falasse também sobre o cenário aqui na Expo Direto. Pois é, nós estamos também, mais uma vez, na Expo Direto, o nosso estande está sempre no mesmo lugar, são quase 600 metros quadrados de estande. Nós sempre trazemos uma atração que seja lúdica e que seja atração mesmo, ou seja, que atraia as pessoas. O ano passado nós tivemos um jogo, chamamos o Jogo da Velha, e este ano a gente trouxe mais ou menos a mesma ideia, só que com outra formatação, e qual é o objetivo disso? É exato, exato. O ano passado era o Jogo da Velha mesmo, um tablado grande, este ano é uma roleta, mas qual é a ideia disso? É chamar os produtores rurais, principalmente, para que eles participem de um jogo simples, mas com perguntas técnicas. E nós temos lá vários dos nossos técnicos explicando essas questões. Se o produtor acerta ou não acerta, não importa, o importante é participar e receber um pouco do ensinamento. E além disso, a gente está dizendo para todo mundo, olha, tudo aquilo que estamos tratando aqui, poderá ser tratado com mais profundidade lá nos nossos cursos, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Conversei com o Jumar, que é superintendente do Senado. Parabéns aí, Jumar. Obrigado, e vamos todos a Expo Direto, mais uma vez. Música Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Música 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 Música